Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E galera, vocês já leram aí mano, eu tô muito feliz Galera, eu sou embaixador do Parque Tupã aqui em Porto Alegre mano, no meu estado maravilhoso Na cidade onde eu tô sempre, meu Deus do céu, eu tô muito feliz mano Eu nunca esperava, nunca esperei que tipo, mano, eu ia conseguir, tipo, o Parque Tupã é gigantesco A gente sabe disso, mas não é gigantesco E eu queria dizer também, já antes de falar mais um pouco sobre isso Galera, sábado agora, dia 24, a partir das 2 horas o Parque Tupã tá ali perto do Praiz Belas Pra quem não sabe né, baita shopping e mano, pertinho, bem pertinho, tipo uma quadra, tá ligado? Enfim, eu vou tá sábado dia 24 agora de julho no Parque Tupã em Porto Alegre mano Então vem me ver mano, vamos lá zoar, vamos tirar uma foto Tô afogado aqui Mas enfim, enfim mano, se tiver por lá, manda um salve, dá um oi aí se tu vai, sábado dia 24 E eu espero ver vocês lá né mano, pelo amor de Deus Eu não sou nenhum astro de rock, não sou nenhum youtuber famoso Mas enfim, espero que vocês vão lá e falam Rafa, vamos tirar uma foto aqui, daí tu me marca, é nóis Tchau e plau, eu faço assim Faço aquela malemolência né, vamos fazer uma pose pra tirar foto Enfim, se vocês me verem por lá, me abordem tá gente? Não fica com vergonha mano, vocês não podem ficar com vergonha mano Eu provavelmente não, e outra coisa mano, fica me encarando Eu sou meio desligado pras coisas mano, se tu ficar me encarando assim ó Eu não, eu provavelmente não vejo, então me cutuca, me cutuca Fala Rafa, Rafa, chega aí, maluco, é nóis Que daí eu vou perceber tá mano Mas enfim, eu vou tá lá, aceito presentes tá gente, aceito presentes Brincadeira, brincadeira, mas vamos lá mano, vamos lá sábado Dia 24 agora, ali no Parque Tupã em Porto Alegre Que é pertinho do Praia de Belas Vem me ver, vai ter um monte de coisa legal, um monte de brinquedos top pra caralho Inclusive, você comprando o passaporte antecipado Que tá na descrição aqui, tu ganha desconto mano Então vem com o mozão, vem com a família, vem com os amigos Se não tem mozão, chama os amigos E se não tem amigo, me chama, me chama que eu vou Enfim galera, e aí voltando a falar um pouquinho Galera, minha parceria com o Parque Tupã começou, se eu não me engano, em 2018 E foi tipo, mano, eu não tinha vergonha galera, eu não tinha vergonha Eu era aquele youtuber que tava começando, quietinho ali Não sabia se eu gravava no meio do público Ficava com aquela vergonhazinha Mas agora tá tranquilo, tá safe Agora a gente grava mesmo, a gente tira a foto A gente faz, faz esse aplauso, black to play A gente chega chegando Porque é assim a malemolência da família Nunes Mano, se tu não faz parte da família Nunes, já se inscreve aí né mano Se inscreve aí, que vocês não vão se arrepender Mas enfim mano, é uma grande honra A Jerusa ali, que me acolheu de braço aberto Sempre, sempre, mano Não tem o que falar mano, é sensacional mano O pessoal do parque ali, sempre me acolheu Sempre me deu moral E eu, claramente, eu tô sempre dando moral pra eles também Porque a gente tem que sempre se ajudar mano A gente tem que sempre se manter unidos né gente Aquela oportunidade que a gente se agarra com as duas mãos Então mano, então eu tô representando aqui Tô fazendo vídeo, tô fazendo stories Tô fazendo iometeco na site Tipo Ai Eu tenho que respirar eu acho Mas não é que o meu nariz Aqui no sul tá frio tá gente Então Eu não tô respirando muito bem Eu tenho que respirar pela boca e falar ao mesmo tempo Não dá muito certo Mas enfim Esse videozinho foi um video sem edição Com uma musiquinha de fundo Assim só pra avisar mesmo Que sábado agora, dia 24 A partir das duas horas da tarde mano Parque do Pão em Porto Alegre Eu vou tá lá Eu vou tá lá mano Eu vou tá lá Eu juro que eu vou tá lá Enfim mano Eu vou tá lá com o mozão Com alguns amigos também Então Vem lá mano Vamo lá Vamo zoar Comenta aqui se tu já foi Se tu vai ir E se tu quer me ver mano Mas se tu quer me ver Leva um presentinho Um chocolatinho bom Gosto de Alpino Enfim família Então valeu Falou E eu aguardo vocês no Parque do Pão Valeu Falouzinho Fui família